Muito se acredita que depois da Batalha de Midway, o Japão se colocou na defensiva na guerra. Com a perda de quatro porta-aviões, eles nunca mais teriam a vantagem aeronaval no Pacífico. Mas isso não poderia estar mais errado. A situação dos Estados Unidos depois de Midway não melhorou muito. Na verdade, ela ficaria pior. Com o objetivo de tomar a ofensiva na guerra, os americanos invadiram a ilha de Guadalcanal no dia 7 de agosto. Mas o começo da operação não correu muito bem. Nas semanas seguintes, dois de seus porta-aviões foram colocados para fora de ação, comprometendo muito seu poderio aeronaval. Além disso, os Marines foram abandonados em Guadalcanal, tendo que se defender sozinhos contra múltiplos ataques japoneses. A crítica à situação dos americanos em Guadalcanal chegou ao seu ápice no dia 15 de setembro. Nesse dia, o USS Wasp foi vítima do ataque de torpedo mais devastador da Segunda Guerra Mundial. Desde então, os Estados Unidos passariam a ter apenas um porta-aviões em operação no Pacífico, ou o SS Hornet. O Japão, contando com cinco porta-aviões e a iniciativa estratégica, estavam na vantagem na luta por Guadalcanal. Nesse vídeo, falarei sobre o fim do Wasp, um dos momentos mais críticos dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Este é o nono episódio da série e a campanha de Guadalcanal. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Quando a Guerra do Pacífico começou, os Estados Unidos tinham à disposição seis porta-aviões no Pacífico. Sendo atacados de surpresa e estando completamente despreparados, não demorou muito para que começassem a perder seus navios. O Langley foi destruído por aeronaves japonesas em fevereiro de 1942. O Lexington foi danificado na Batalha do Mar de Coral, mas seria afundado pelo péssimo controle de danos da tripulação. No entanto, eles conseguiram dar a volta por cima na Batalha de Midway. Mesmo perdendo Yorktown, conseguiram destruir quatro porta-aviões japoneses. Midway equilibrou o poderio aeronave entre os beligerantes, e deu a chance para os americanos de partirem para a ofensiva na guerra. O alvo escolhido para o início da contra-ofensiva foi a ilha de Guadalcanal. Depois de Midway, eles tinham à disposição apenas três porta-aviões no Pacífico. O Saratoga, o Enterprise e o Hornet. Foi então que o ASP foi transferido do Atlético para o Pacífico. O número aumentou para quatro, mas ainda não era a melhor situação, já que o Japão tinha seis desses navios. Os porta-aviões de frota, Shokaku e Zoikaku. Os porta-aviões leves Junior e Rio, e por fim, Oriujo e Osuiro. Quando a guerra começou, o ASP fazia parte da frota do Atlântico, apoiando a ocupação americana na Islândia durante o conflito. Durante as batalhas no Mediterrâneo, ele transportou caças britânicos para a ilha de Malta. Em agosto de 1942, ele estaria pronto para fazer a sua estreia no Pacífico. Para apoiar a invasão de Guadalcanal, foram enviados para a ilha três porta-aviões. O Saratoga, o Enterprise e o ASP. O Hornet ficaria de reserva em Pearl Harbor. O vice-almirante Frank Fletcher, o responsável pela força-tarefa, era cauteloso demais, e faria o possível para não arriscar seus navios. O Saratoga era sua nau-capitânia. No entanto, quando a invasão começou no dia 7 de agosto, as coisas começaram a dar errado. O contra-ataque naval japonês, que resultou na batalha da Ilha Savo, expulsou os navios americanos da região, deixando os fuzileiros navais sozinhos em Guadalcanal. Desde então, eles permaneceriam na defensiva. O Japão realizou diversas tentativas de reconquistar a ilha. No dia 21 de agosto, aconteceu a Batalha de Tenaro. Mas o ataque japonês fracassou, resultando em uma esmagadora vitória americana. Três dias depois, se desenrolou a Batalha das Salomão Orientais. Um duelo de porta-aviões. O Enterprise saiu gravemente danificado, mas os japoneses, além de perderem um porta-aviões leve, não conseguiram desembacar reforços na ilha. No dia 31 de agosto, o Saratoga foi atingido pelo submarino M-26. Ele sobreviveria, mas seria enviado a Pearl Harbor para reparos, ficando fora da luta por Guadalcanal. O vice-almirante Fletcher foi ferido no ataque. Os japoneses ainda não tinham desistido de Guadalcanal, e duas semanas depois realizaram um grande ataque, que resultou na Batalha de Edson's Ridge. Novamente, os Marines conseguiram repelir os japoneses, embora o preço tenha sido muito alto. Conforme as informações aqui apresentadas, no mês de setembro, temos o seguinte cenário da campanha de Guadalcanal. Primeiro, desde o desembarque até agora, os americanos não tinham sido reforçados. Os japoneses contavam com a iniciativa estratégica, já que eles escolhiam quando e onde atacar, sem falar que poderiam enviar reforços com frequência. Segundo, dois porta-aviões americanos foram colocados para fora de ação, o que deixava uma proporção de dois americanos para cinco japoneses. Terceiro, os japoneses tinham mobilizado dezenas de submarinos para atacar os navios que se aproximassem da ilha. As águas ao sudeste das Ilhas Salomão foram chamadas de encruzilhada de submarinos. Qualquer tentativa americana de reforçar suas guarnições poderia custar caro. Quando analisamos a conjuntura da campanha de Guadalcanal em setembro, concluímos que o Japão estava na vantagem. Mesmo sendo derrotados nas lutas terrestres, eles poderiam muito bem enviar mais reforços. Desde a invasão no dia 7 de agosto, os marines não tomaram ofensiva nenhuma vez em Guadalcanal, à exceção de algumas patrulhas de longo alcance. Os americanos perceberam que se as coisas continuassem desse jeito, eles seriam derrotados. Mas tudo o que tinham para enfrentar a marinha japonesa eram apenas dois porta-aviões. O Asp e o Hornet Depois da batalha de Edson's Ridge, foi tomada uma importante decisão. Pela primeira vez desde o desembarque, os marines receberiam reforços. Não foi uma decisão tão fácil. Com os Estados Unidos focados na Europa, eles não podiam fazer muito a respeito de Guadalcanal. O próprio almirante Gormley, comandante da marinha no Pacífico Sul e um pessimista de carteirinha, disse alguns dias antes que eles provavelmente seriam derrotados na campanha. Nenhum reforço poderia contornar a terrível condição que enfrentavam. Porém, o almirante Turner pensava diferente. Para ele, a situação estava tão crítica que algo precisava ser feito. Sendo assim, na manhã do dia 14 de setembro, 4 mil homens do 7º Regimento de Marines rumaram para Guadalcanal, embarcados em seis transportes. Liderados pelo próprio Turner, o lento e pesado comboio precisava de proteção aérea, e seriam escoltados pelos porta-aviões Wasp e Hornet, os únicos em operação no Pacífico. Para chegarem até Guadalcanal, precisavam passar pela encruzilhada de submarinos, e não havia jeito de evitá-la. Eles fariam seu percurso em zigue-zague, realizando também diversas patrulhas anti-submarino. Seria uma viagem muito arriscada, mas esses 4 mil homens poderiam salvar a campanha de Guadalcanal. E para protegê-los, nada mais do que os únicos porta-aviões que tinham à disposição. O dia 15 de setembro amanheceu com o céu limpo e azul. Durante toda a manhã, não foi notada atividade inimiga, e a força-tarefa continuava arrumando em direção a Guadalcanal. Um pouco depois do meio-dia, o Wasp começou a preparar seus aviões para a decolagem. O hangar do porta-aviões estava repleto de aeronaves armadas e abastecidas. Algumas delas já estavam no céu. Foi então que no início da tarde, a força-tarefa foi avistada por um submarino japonês. Era o I-19, comandado pelo capitão Kinashi. Infelizmente para ele, os inimigos estavam longe, e ele não seria capaz de segui-lo. E foi nesse momento que a sorte sorriu para ele. Com o objetivo de receber algumas aeronaves, para que outras pudessem decolar, o Wasp fez meia volta e se colocou na direção do vento, rumando diretamente para o I-19. Kinashi não queria desperdiçar esse valioso momento, e se aproximou furtivamente do porta-aviões. Era o sonho de qualquer comandante de submarino, um grande alvo navegando em sua direção. Apenas uma informação, o Wasp e o Hornet estavam a uma distância de sete milhas um do outro. Portanto, não era possível ver o outro porta-aviões. Às 12h44 da tarde, o I-19 lançou seis torpedos tipo 95, e logo em seguida se retirou, não podendo presenciar os impressionantes resultados que conseguiria. O seu rastro na água foi notado pelos marinheiros do Wasp, que rapidamente fizeram uma manobra evasiva para este bordo. No entanto, já era tarde demais. Às 12h45, o pequeno porta-aviões foi sacudido por três explosões. Poucos minutos após o impacto, o Wasp se tornou uma autêntica bola de fogo. Todos os navios ao seu redor poderiam ver a enorme coluna de fumaça que soltava. Observe a seguir a imagem do Wasp em chamas. Assim que ele foi atingido, tentou manobrar para se livrar da fumaça. Perceba que ele está se esforçando para virar a bombordo, mas inclinava cada vez mais para este bordo. Enquanto o porta-aviões tentava se livrar da fumaça, os outros torpedos que tinham passado reto continuaram seu percurso, percorrendo cinco milhas até acertar um outro alvo, o Destroyer USS O'Brien. Ele pegou em cheio na sua proa a bombordo, causando graves danos em sua estrutura. Aqui está uma fotografia do momento em que ele foi atingido. É possível observar no fundo à esquerda o Wasp pegando fogo. Surpreendentemente, um outro torpedo acabou atingindo o Carolina do Norte, causando danos em seu casco. Esse feito não estava nos cálculos do I-19, o que tornou esse ataque realmente espetacular. Voltando para o Wasp, ele foi atingido por dois ou três torpedos. Foram registradas três explosões, mas ainda não há informações concretas de que a terceira foi causada por um torpedo ou por uma explosão secundária. Enfim, o porta-aviões tentou ao máximo diminuir a fumaça com suas manobras. Mas a situação não era boa. Os golpes romperam os tanques que armazenavam gasolina. Ele começou a vazar e o incêndio se espalhou por todo o porta-aviões. Como mencionado anteriormente, o Wasp estava preparando suas aeronaves para pouso e decolagem. O seu hangar estava cheio de aeronaves abastecidas e armadas. Quando o navio estremeceu com o impacto das explosões, os aviões simplesmente pularam e caíram com muita força. Dentro do hangar havia muita confusão, com aviões quebrados e vazando combustível para todo o lugar. Enquanto o Wasp manobrava para tentar apagar o fogo, o pior aconteceu. Quando o fogo se espalhou pelo hangar, causou múltiplas explosões secundárias. Foi isso que selou de vez o destino do navio. E para piorar a situação, as mangueiras haviam se rompido. Os homens não poderiam combater os incêndios. Percebendo que não havia mais salvação, foi dada a ordem de abandonar o navio. As escoltas resgataram 1946 sobreviventes. Mais 193 homens morreriam, com mais de 300 ficando feridos. 45 aeronaves afundaram com o navio, e o restante, a exceção de uma, pousaram com segurança no Hornet. Logo após o ataque, os navios perseguiram o E-19. Porém, não conseguiram acertar nenhuma carga de profundidade. Um dos pilotos que estava no céu durante o ataque, disse as seguintes palavras. O Asp foi minha casa por 8 meses, e eu era fortemente apegado a ela. Muitos dos rapazes a bordo eram meus amigos. Enquanto ele estava nos céus em seu Wildcat, seus colegas estavam na cabine tirando uma soneca. Bem ao lado onde ocorreram as explosões. No final do dia, o Asp foi torpedeado e afundado pela escolta. O E-19 nunca conseguiu registrar o sucesso de seu ataque, mas havia um outro submarino nas proximidades, o E-15, e ele confirmou a destruição do porta-aviões. Existem fontes que acreditam a ele o ataque ao O'Brien e ao Carolina do Norte. No entanto, todos os torpedos foram disparados pelo E-19. Quando Yamamoto subiu da destruição do Asp, se alegrou profundamente. A força de porta-aviões dos americanos havia diminuído. Os japoneses estavam mais decididos do que nunca a retomar em Guadalcanal. E o fim do Asp foi um momento que poderia decidir a campanha a seu favor. O que tornou o naufrágio do Asp tão devastador? O Asp foi pego em uma situação semelhante aos três porta-aviões em Midway. O seu hangar estava repleto de aeronaves armadas e abastecidas. Quando o fogo se espalhou, causam múltiplas explosões secundárias. Não foram os torpedos em si que selarão seu destino. Além disso, os outros torpedos acabaram atingindo um destroyer e um couraçado. O O'Brien retornou à Nova Caledônia para reparos. Mas seus danos não poderiam ser consertados, vindo a afundar um mês depois. Já o Carolina do Norte não foi severamente danificado. Mas teria que ser enviado para reparos. E por causa disso, perderia as batalhas navais em Guadalcanal. Com frotos que ele poderia ter feito a diferença. A destruição do Asp foi um tremendo golpe para os americanos. Que o deixaram com apenas um porta-aviões em operação no Pacífico. Eles estarem para enfrentar o seu momento mais difícil na campanha de Guadalcanal. Mas afinal, por que o naufrágio do Asp foi o ataque de torpedo mais devastador da guerra? Não teria sido o naufrágio do Tyro na Batalha das Marianas? O navio tinha o dobro de deslocamento do Asp. E foi afundado por apenas um torpedo. Na verdade, o seu naufrágio foi resultado de diversos fatores. Primeiro, a má construção do navio. E segundo, pelo péssimo controle de danos. Aquele torpedo não deveria tê-lo afundado. O mesmo aconteceu com o Super Podavião em Chinano. Quatro torpedos afundaram um navio que tinha quatro vezes o deslocamento do Asp. Em resumo, as condições foram as mesmas. O fraco controle de danos e a má construção do navio. Além disso, depois de ser atingido, o comandante Abe navegou em velocidade máxima para escapar do Artifish. Causando o grande estresse no casco enfraquecido. Isso também contribuiu muito para o seu fim. Os dois exemplos citados não tiveram efeito significante na guerra. E eles foram perdidos, mas por conta da própria tripulação. Já no caso do Asp, os danos causados pelos torpedos foram muito devastadores. E a sua perda fez com que a marinha enfrentasse seu momento mais crítico na guerra. Portanto, o I-19 tem o título de ter executado o ataque de torpedo mais devastador do conflito. Logo depois do naufrágio do Asp, o Hornet retornou imediatamente para a base. Com apenas um porta-aviões em operação no Pacífico, eles não poderiam mais arriscá-lo nessa viagem. Turner não podia simplesmente recuar o comboio. Ele acreditava que esses reforços poderiam salvar a campanha de Guadalcanal. Portanto, mesmo sem a presença do Hornet, ele continuou seu trajeto para a ilha. E para sua sorte, não encontrou nenhum submarino no caminho. No dia 18 de setembro, o Sétimo Regimento desembarcou com sucesso em Guadalcanal. O que deu aos Marines uma chance de continuar lutando. Mesmo assim, a situação dos americanos na guerra estava em seu momento mais crítico. Desde o início do conflito, eles nunca estiveram em tanta desvantagem em frente à marinha japonesa. Em apenas três semanas, três porta-aviões americanos foram colocados para fora de ação. A diferença de forças entre as duas nações eram de cinco japoneses para um americano. Tendo uma vantagem de cinco para um e com os fuzileiros navais ainda na defensiva, o Japão tinha uma chance de ouro para sair vitorioso em Guadalcanal. A questão agora é saber se eles vão aproveitar essa oportunidade. Mas isso é assunto para os próximos episódios. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e escreva nos comentários o que achou. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.